Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais obrigado por perguntar. Só vez aqui mais um vídeo do nosso querido Raikyuu. Dando um curtir na nossa sériezinha, na verdade. Episódio 4 da terceira temporada, mano. Na verdade, episódio 5, falei errado. Episódio 5 da terceira temporada, velho. E, mano, vamos ver esse jogo aí que eu tô empolgado, né, velho? O Tissuki mandou a boa, né, cara? Fez a monstra, né, velho? É, então... E, galerinha, antes disso, eu vou te pedir pra vocês aquele likezinho maroto. Se inscrever aqui embaixo no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Não perca esse tempo. E também ative aquele sininho. Segue nós lá no Instagram. Arroba do Anime Sext. E também, se você quiser, entra no nosso Discord. Ambos aqui embaixo na descrição. E você também, é claro, pode virar um membro aqui do canal, né, mano? Exato. Quem virar membro ajuda demais. Um valor pra todo mundo. Virando membro, mais de 50 vídeos aí vão ser disponíveis pra vocês, de acordo com o Tier. E a gente agradece a todos os membros. Muito obrigado. Agradecer o Antônio, Ampera, Mariano e Vinícius. Cidade especial pra Taga, pro Marcos e pro Igor. Como o Gonzaga acabou de dizer, meu mais profundíssimo do canal. Especial o Antônio, o Ampera, a Mariana, o Vinícius. E aquele mais especial, a nossa querida Taiguinha. Marcos e Gão. Valeu, galera. Vocês são fera. Muito obrigado por dar esse apoio pra gente. Agradecer a todos os membros aqui, mano. Que ajudam a manter o canal de pé. Então, se você curte o nosso conteúdo. Curte a gente. Quer dar aquela ajuda? Dá uma olhada aqui se tornar membro do canal. Tem vários valores diferentes aí, mano. Qualquer um já ajuda demais a gente. Além da gente fazer vários benefícios maneiros pra quem ajuda nós também, né, mano? Exato. Sem mais delongas, bora lá? Se for agora. Manda chinesinha. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito. E aí, rapaz, será que isso vai afetar a moral da escola? Acho que não, né? Porque também a bola tava sabotada, né, velho? Tá, rapaz. Você é que vai dar o seu irmão? Falou alguma coisa pra ele. Mandou um sinal também, né? Você viu? Sinalzinho ali, pá. Quem que fazia isso também, mano? Que dava os tapas? Sei lá, acho que era do time feminino de vôlei. Ah, é verdade. Era a capitã do time feminino. Ela, pá, se batia, né, velho? Ela, pá, batia nos outros também, tá ligado? Saiu distribuindo o tapa pra animar a galera do time dela, velho. É. Fortíssima, né? Como sempre, né, cara? Uhum. E aí, né? Uhum. 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 Ai, não. É, rapaz. Olha a galera novinha aí. O imbatível, né, cara? O imbatível, né, cara? O bagulho dele não é eu ganhar, né, velho? Óbvio. Eu vou pra escola mais forte, mano. É lógico. Olha, derrubou o alambrado lá. Ah, é, mano. A potência, né, desse maluco, né, velho? Caraca, já pulou assim e tomaram o couro, é isso? Hã? Rapaz, tava 2x0 e de repente tá 25x18, velho. Hã? Deram um resumão ali, né, pô. Mas no 3x7 também, né? Os caras falaram, vamos dar uma resumida aqui. Come um aqui, tá ligado? Sim. É, rapaz. Torcida tá em peso, né, velho? Maracanã tá lotada. Maracanã tá lotada. Por favor, Clowne. Cê é louco, velho. Mas quem não queria, né, ter esse canhão na mão, né, velho? O que ele tem? Ah, eu não, cara. Eu não jogo vôlei. Mas se você tivesse esse canhão, tu ia jogar. Não, porque eu sou baixo. Aprovisa, mano. É que eu aprendi a pular que nem o Renata. O Renata é foda, cara. Dá pra lutar um... Dá pra jogar um... Dá pra lutar um box com essa força que ele tem também, velho. Dá. Queda de bra... Imagina eles que maram com uma queda de braço, velho. Quarto round aí, mano. Pô, mas eles tiraram o número 5, né, velho? Mó da hora ele, mano. Põe ele de volta, velho. Chama o samurai também, né, que o Malacuza é o terceiro, né, velho? Tem bem mais força, né, mano? É, vou fazer uma coisa. Fazer ele atirar em cima do Líbero, né? É, rapaz. Monstro, né, velho? The legend, the monster, cara. Monstro, uma lenda, velho. Olha, toma tapão também. Nós também tem, né, velho? Tem. Tem. Pronto, uma palavra, hein, velho. É, aqueceu ele. Facilmente... Ah, ele tá em campo agora, mano. Tá. Eu gosto dele, velho. Ele dá trash talk também, tá ligado? Ele vai lá sempre lá falar, mas... Falar com o Tsuki, mano. É, que comba com você, você é muito trash talker, né, mano? Que isso, jamais. Jamais, jamais. É, mano. É, mano. É, mano. É, você tem que fazer esse round aí, senão acaba, né, velho? Sim. Essa temporada é legal que é a maior... É a maior frenética, né, velho? É só o jogo, 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 mano. Sim, mano. Pegou, velho. Pegou, né, velho? Pegou na cura, velho. É, rapaz. E aí, velho? Acertaria? Cara, hoje eu tô 100% hypado, velho. Acertaria... Mano, 100%, velho. E você, cara? Acertaria? Hoje não, cara. Hoje não? É, pra dar uma equilibrada, né, mano? É. Mas você sabe quem mais acertaria essa bola, ô, Gonzaguinha? Nossa, isso aí pode falar. Os membros aqui do canal, velho. Os brabos, cara. As lendas. Exato. Mais de 50 vídeos. Esse cara merece, né, velho? Liberados instantaneamente pra eles. Na verdade, Gonzaguinha, até passamos 60 vídeos, velho. Olha só que marca bonita, mano. Então, aí, mano, galera. Beautiful. Beautiful. Vira membro aí, galera. Vale muito a pena, além de você dar um puta apoio pra gente, cara. Como vocês ajudam a gente, vocês não têm noção. Então, se você curte o nosso conteúdo, curte a gente, dá uma olhadinha de se tornar membro. Tem muito conteúdo antecipado, se você gosta de Haikyuu. Pra quem é membro, nossa, tem muita coisa antecipada mesmo. E também tem animes exclusivos, vídeos exclusivos pra quem é membro, né? Sim. Olha a lenda aí. Esse também é lenda. É, os caras curtem ele. É, rapaz. Oito, oito. É bem da hora esse parado da Karussun. Tipo assim, mano. Quase todos os players atacam, né, velho? É. Deixou o oponente muito confuso, né, mano? É. Não rolou, não, cara. Não vai parar. É, mano. A gente sabe, mano. Aquele momento ele parou porque a bola tava baixa, né, mano? Exato. Por enquanto, ele ainda não conseguiu dominar a defesa pra parar isso aí. O canhão humano. Pior que bateu na mão do Tanaka, né, velho? Pior que. Não vai parar. É, mano Os caras estão preparados Para o jogo Que brabo, né, velho O Kai aí também O treinador é muito bom, né, mano O Kai Júnior aí, né O Kai Neto É, mas aí, né Aí, né Pior que os caras Mandaram mó bem, né, velho Pena que não rolou o ponto, né, mano É, né Posso mandar, né, cara Famoso Lido como um livro, velho Ele foi lido, cara Xô, tá passa, hein, mano Se prepara Sai de baixo, mano Quem pegar isso aí vai machucar Samurai... Ah, é Ponto, né Tem como, né, cara É verdade, né, mano É verdade, né, mano Ele praticamente não errou Nenhuma, né, cara Os 90% aí de... De pontos Valeu o que ele fez Sim, ele é bom, né Não é à toa Que ele é um dos top 4, né Ah, é Bom é pouco até, eu diria, mano O cara é Monstruoso, né Os mais quentes, né, velho Opa É esse mesmo Meteu a pressão Ah, tem que pôr mesmo Mas, tipo, mano Eu não sei se, né Se tem alguma regra pra isso Ou se é questão Do como o time quer fazer Mas eles usaram um pouco O meninão aí, né, velho Como é o nome dele, velho Yamauchi, velho Usaram uma vez só, né, mano É, tem um tanto De substituição por turno Não O cara falou que é, tipo assim Você não pode, tipo Botar o cara, tirar E botar ele de novo Só que já é, tipo Quarto set, né, velho Podia ter botado ele Uma vez em todos, né Também, quando botou ele Não funfou o bagulho dele É, truto E perfeito Esse cara não caiu, então Verdade Que isso, velho O menino vai pegar impulso, mano Vai Nossa, a Renatinha tá Vai voar Vai voar, velho Olha a altura Que ele chegou, mano Olha a altura Que ele chegou, cara 11 e 11 e 11, hein Uma torcida Fez amizade, é, pô Na torcida ali, mano Tudo é Mano, tu não conhece o cara Depois a gente fez gol Já tá abraçando o cara Já tá pulando Tem jeito, velho Ah, com certeza, né O cara vai cansar pra caramba Nessa parada de correr Pra dar o impulso Vai Pegou ele na cura, velho Pegou ele na cura, velho Preguiçoso, velho Nossa Meteu a cara na rede Olha o molho showyê Não consigo, velho O cara fala showyê Eu lembro do molho Caraca, mas ele tá correndo De um lado pro outro, velho Olha isso, mano Ele pulou Aí não errou Aí ele errou, né Não errou, não Ele errou Aí ele correu, defendeu Correu, bateu O maluco tá, mano Maratona, velho Olha os cara vendo aí Cara, tá lá pra ver a tristeza, né, velho Ele quer ver quem vai perder Parece você, cara Não, não vem mentir Quanto a mentiras aqui, não O cara, você Ah, não, cara Você é um mentiroso Empócrita, cara Você ri Quando os caras estão chorando, velho Você que tá vendo a tristeza aqui, cara Não, eu não Eu não vou no lugar pra procurar, cara Não, não Você ri Você é o único que faz isso Ah, tá, tá Parece que eu faço uma coisa desse, né Você é bobo, né, cara Você ri da tristeza dos outros, cara Você não pode falar isso Não, cara Os caras maiores tristes Chorando Tudo Você vai fazer uma caralhada Só o toquinho Boa Nossa, se trombaram, parece, hein Sim Mas deu certo, né, mano Que bom, né Deu Era beijo Era decoy, né, mano Tá na congode Ó É, tem que fazer esse set Senão acaba É lógico Que tem que jogar Como se fosse o último jogo Porque se perder Acabou Parabéns, cara Se perder Acabou É claro, né Obrigado, cara Por essa luz, cara Não, ainda bem Que eu tô aqui pra falar Esse tipo de coisa, né, cara Senão Quem ia falar, né, velho Acabou É, rapaz E aí, cara Me diga, então Me diga, então Como é Que eu fiquei assim Não era assim a música do O nome do Tokyo Ghoul, velho Cara, mas então O que você achou desse episódio, velho Curtiu? Uhum Bom episódio, né, cara Tá muito hypante, né O Raico tá bem da hora, né, velho Só o episódio de jogar Se jogar se jogar Se jogar se atrás do outro, velho Tá budget demais, mano Galerinha Aquele likezinho Você ainda não deixou Se você não for inscrito ainda Acho difícil Mas escreve aqui embaixo Também o que eu posso pedir pra vocês É, mano Ativa o sininho Dá uma olhadinha aqui No vídeo dos membros Vira um membro se você quiser E agradecer a todo mundo Que tá aqui Principalmente agradecer Aos queridos membros E é isso Então, valeu Falou Falou